Confira agora a nossa dica do livro. Oi, meu nome é Milena e a dica do livro de hoje é Tem Alguém Aí, da Marian Case. Esse livro conta a história de Ana, uma mulher que é apaixonada com o marido e após sofrer um acidente de carro, ele desaparece. O livro procura ser bem misterioso e muito emocionante. A cada leitura de cada página, a gente vai descobrindo o amor que essa mulher tem pelo marido e como ela acredita no espiritismo para achar o marido dela.